A primeira tela é o mestre Ariano Suassuna. Ele nasceu na cidade de Nossa Senhora das Neves, hoje em João Pessoa, capital da Paraíba, em 16 de junho de 1927. Foi filho de João Suassuna, ex-governador da Paraíba, Rita de Cássia Pilar. Durante a Revolução de 1930, por motivos políticos, seu pai foi assassinado. A família, então, muda-se para a Péroa, interior do estado, onde inicia seus estudos e teve os primeiros contatos com a cultura regional, assistindo uma apresentação de rambulegos e um desafio de viola. Em 1938, a família muda-se para o Recife, onde Ariano tem estudado o ginásio pernambucano, importante colégio do Recife, até ingressar na Faculdade de Direito, onde fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco. Em 1947, escreve sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. E em 1955, escreveu a comédia O Alto da Compadecida. E a partir de 1956, passou a dar aulas de estética na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1970, surge o Movimento Armorial, com o objetivo de valorizar os vários aspectos da cultura do Nordeste brasileiro, como a literatura de cordel, a música, a dança, teatro, entre outros. Em 1994, Ariano se aposenta pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele também foi secretário de Cultura do Governo de Eduardo Campos, além dos inúmeros convites para realizar aulas e espetáculos em várias partes do país, onde, com seu estilo próprio e seus causos imaginativos, deixava o público encantado. Obrigada, a jornalista Jonathan Canteiro. E eu convido vocês agora para assistirmos ao VT de homenagem ao mestre, Ariano Suassuna, que foi produzido em uma parceria com o SPPE e o Canal Brasil. Vamos lá. Eu comecei a escrever aos 12 anos do ano, publiquei meu primeiro poema, em 2018, de Gairo de Deus. Ou então a vida não tem sentido de baixar a linha da morte, tirar qualquer sentido da existência. Nós convidamos ao palco do Cinepec os realizadores do festival, samba e Alfredo Pertini, para fazer a entrega da homenagem, por favor. E para receber o papel Calumbo de Oro, nós convidamos ao palco a família do mestre, Ariano Suassuna. Obrigado. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. do programa, do prefeito Geraldo Júlio, do Renato Campos, da família. E é realmente importante para a gente, porque agora, embora há anos atrás, acho que na Piscina, com a edição do festival, nós temos que ir com a homenagem alemã, e se deixar com uma nova homenagem, uma homenagem à obra alemã, que tem uma identidade forte com a obra visual também, numa espécie de reconhecimento simples do resto da nossa parte, mas o público que ele fez, não só para a cultura brasileira, mas para a cultura brasileira, mas para o nosso projeto, concentrado pelo que ele foi. Então, é um dever nosso, e para todos vocês reconheceram dessa maneira, e muito nos honra, e muito obrigado a todos nós nos nos chamamos de Piscina. Boa noite, minha gente. Sandra, eu quero acabar com a boa gente. Me chamo para falar em minhas duas dias de receber essa honra letra da gente assistir esse vídeo aqui, realmente emocionante. Mas eu também gostaria de cumprimentar com essa missão do canal do estado do grupo aqui presente, Paulo Gama e sua esposa, Luísa, o prefeito Assal de Recife, Geraldo Júlio, Cristina, sua esposa. Em nome deles, cumprimentar todas as avançadoridades que aqui estão. Queria cumprir isso da minha família, da minha, minhas duas filhas, Isabel e Marina, minha irmã Germana, minha irmã Isabel, Daniel, Esté e Mariana. Também viremos. Em nome deles, cumprimentar também a nossa mulher aqui, a unidade de Lombardo, que está aqui na frente, que Eduardo também é um dos homenageados dessa noite de hoje. Mas tem minhas palavras aqui, são de agradecimento e de parabenização. Meu avô, você disse, ele era um defeito sonho cansado, era muito brasileiro. E ele se autodenominava um sonhador e um resistente. E vocês, você e Sandra, de certa forma, também são. Vocês sonharam em trazer um festival aqui para Recife, a duas décadas, aliás, trouxeram, são resistentes, são tratadores. Hoje, o CINPE é um festival consolidado na nossa carreira nacionalmente. Então, até assistindo, antes dessa homenagem, aqui esse documentário de homenagem a Mais Sábio Chinão, eu gostaria, por fim, de citar uma frase dele para a cabeça, que Mais Sábio Chinão também é um grande homem do meu avô. Ele dizia, cura, faz quem sabe e aguenta e gosta. Então, aqui tem gente que faz cultura e tem gente que gosta de cultura e ajuda. Então, contem com a gente. Obrigado por ter um abraço de vocês. Obrigado.